E aí pessoal, tudo bem? Mais um dia de caçadinha hoje Com meu amigo Álvaro aí, na preparação Chegamos aqui na Praia dos Ricos, hein? Vamos ver o que a gente vai conseguir achar aí hoje Vamos lá pra praia que lá eu faço a abertura direitinho, hein? Aí o Equinox 600 Vamos lá, vamos lá pra praia agora E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Muzi e você está no nosso Mundo Família Pessoal, já deixa o seu like, o seu comentário Se não é inscrito, se inscreva aqui no canal E ative o sininho, pessoal Sempre que a gente colocar um vídeo novo no canal O YouTube vai estar te notificando Mas tem que ativar o sininho, hein? Tá bom? E estou aqui pessoal, na Praia dos Ricos Mais uma vez com o Álvaro Pra mais uma caçadinha, hein? Vamos ver o que a gente encontra aqui hoje? Álvaro está lá atrás se arrumando Eu vim aqui pra outro ponto da praia E vamos ver o que a gente encontra aqui, hein? Ah, pessoal, só lembrando Se você também quer adquirir o seu equipamento Seu detector, acessórios, toda a linha Minelab Radar Detector Na Radar Detector, pessoal, você encontra também o novo Manticore Vai lá, acesse o site radardetector.com.br Ou mande um zap lá pro Gerson O Japa Vamos lá então pra nossa caçadinha de hoje Pessoal, a maré está baixa Não está muito baixa, mas está baixa Daqui a pouco começa a subir Que a maré hoje bate a mesma Era quatro e meia da manhã Agora são sete e vinte e cinco O aparelho já está ligado Vamos ver qual vai ser o nosso primeiro achadinha aqui hoje, pessoal Álvaro já está ali, ó Fazendo buraco Vamos ver o que a gente encontra aqui hoje Olha, já tem um sinalzinho aqui já Bem aqui, pessoal, ó Está fundo Vamos ver o que é isso aqui Vamos cavar já aqui pra ver Funiu o sinal Está aqui, ó Está dando onze Dez Será que é isso, hein Primeiro sinalzinho Aqui é um lácteo de alumínio Alumíniozinho, ó Primeiro sinalzinho Filmando aí um amigo pra colocar no YouTube Nosso mundo Família É isso aí Esse aí é o grande Álvaro Aí a onda aí, Álvaro Está chegando aí Essa água daí está fria Hoje Hoje está frio, né, Álvaro? Hoje está frio Mas tem esperança de a gente Se baixar um voo Com certeza Sair daqui hoje com a bolsa cheia Assim a gente espera, né? Praia dos ricos, né? Praia dos ricos Vamos lá pra caçadinha, então Sinalzinho Sinalzinho Cravadinho aqui, pessoal 14 Saiu É lácteo Verde Tem um sinalzinho Variando aqui, pessoal Aqui parece tampa Saiu 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 Acho que é moeda É moeda não O que é isso? Um pedacinho de material ferroso Material ferroso, pessoal 13, 14 Aqui Eita Aguinha vindo Saiu Acho que saiu 13 É lacre Ondinha vindo Vamos ver se está fria a água Está gelada Não está fria, não Está gelada Tá gelada 21, 22 Aqui, pessoal Finalzinho Bom, né? Se não for um pedaço de ferro 21 O que será que é isso, hein? Está quinhando Vamos ver o que é Saiu Eita Bateu forte, hein, pessoal Olha lá Falei que era parafuso Parafusão Parafuso com arruela Mas está valendo Vamos lá Continuar Acabamos de chegar Sinalzinho negativo aqui, pessoal Vou ver se é moedinha Vou ver se é moedinha Estou achando que nem é não Pode ser tão com isso aqui Saiu É moedinha Moedinha, moedinha Primeira Primeira Um real Um real Pode ter um sinalzinho diferente Para caramba Aí, 2013 Show, hein? Primeira moedinha Vamos lá Em busca de mais Ali cavucando Aí, pessoal O tempo está abrindo O solzinho já está aparecendo Olha o rastro Que eu já fiz aqui Só no zigue-zague Saiu só algumas moedinhas, pessoal Muito lacre Muita tampa Mas estamos firmes aí Sinalzinho Dez cravadinha Aqui, olha Vamos ver o que é isso aqui Provável lacre Mas vamos cavar, né? Dez cravado Cravado mesmo Alumínio Um pedaço de alumínio Menos seis Menos sete Aqui, ó Maré começou a subir Já, pessoal Está baixa ainda Mas já começou a subir Ah, mais um real Mais um realzinho Sim Top, top, top Aí, ó A maré já está subindo Já, onde que está Aqui estava vazio Onde que eu estava É mole 2007, pessoal Show Mais um real Vamos lá Nada a declarar Nada a declarar Estou filmando, hein? Olha o carro passando aí na praia Nada a declarar, meu amigo Saiu nada de bom ainda Isso aqui é a praia dos povos Saiu nada, rapaz Está ruim, né? São lá Também Eu tirei Mais duas Quatro moedas, eu acho Duas de um real Não esperava isso na praia Vamos insistir, né? Vamos insistir Já que está aqui Vamos insistir, não Vamos entrar Com certeza Maré já está subindo Aproveitar essa maré alta aí Daqui a pouco É verdade 31, 32 aqui, pessoal Rapaz Bateu forte Esse sinal, hein? Está alta aqui Será que isso é lata Ou é parafuso? Já saiu Já está Achando que é parafuso Eita, né? É uma pratona Show de bola, pessoal Show, 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 show Top demais Deixa eu lavar aqui Caraca É uma pratona Pratona, pratona Ih, não é prata não É biju Ou é prata? Agora eu fiquei na dúvida, pessoal Vou ter que fazer um teste em casa Aqui no meio parece ser prata Ela parece ser de prata, né? Aí, show Top, pessoal Eu acho que é de prata Ah, é prata Ela está só manchada Só Prata, sim Vou fazer um testezinho em casa Para confirmar, pessoal Olha que top Anelzão, hein? Maneiro, hein? Grande, hein? Show de bola Primeiro achadinho top Aqui na Praia dos Ricos, pessoal Vamos ver se sai mais coisa aí legal Vamos lá Continuar aí Eu acho que vai chover Acabou? Hã? Acabou? Gravei Tirei um anelzinho Eu acho que é prata Anelzinho não Anelzão, né? Testar em casa Aí Não é? Anelzão, hein? Tirei aqui, ó Nesse meio aqui Hã? Eu estava aqui Tirei Tirei por aqui Show de bola Top, né? Podia ter sido de ouro, né? Hã? Finalzinho aqui Tá dando 15, 17 Vamos ver o que é isso aqui Saiu Tirei alguma coisa aqui, pessoal Acho que é mais uma pratinha Deixa eu ver aqui Acho que não é não É não Um pedaço de arruela Arruela com parte de Parece de barraca Aqueles elos de barraca, né? Pessoal, demos uma paradinha aqui Pra fazer um lanchinho agora Barriga já tá roncando Minha esposa preparou um lanchinho pra mim, ó Banana Água Aqui é uma bolsa térmica Tem um negócio do meu filho aqui, ó Potinho Com Nescau já pronto Biscoito Show de bola, né? Daqui a pouco a gente volta pra caçada aí Pessoal, a maré já tá alta Acabei tirando aqui, ó Tem um buraco aqui Ali Acabei de tirar um brinco aqui agora Eu acho que é prata Aí, pessoal Prata, hein? Mais uma pratinha Top Aí Brinco Como tá subindo a maré Cadei rápido pra não perder o alvo aqui Aí Que maneiro Show, né? Finalzinho aqui Dezenove Vinte aqui Se não for prego Dezenove Cravado Dezenove Vinte Cravadinho Agora, pessoal Repite Repite Dá uma sonzeira, cara Maré já tá alta, ó Bastante surfista aí na água Tá batendo bem Só que na beirada da água Aí que eu tirei, pessoal Brinquinho de Ju aqui agora, ó Acabei de tirar esse brinco Como tava batendo muito Nem botei pra cima Mais um Item aqui na praia A gente Já tá em outro ponto da praia Vamos ver que a gente consegue tirar mais aí Tá bem cheio hoje Aqui a praia Tá show de bola Vamos lá Vamos continuar aí Sinalzinho Doze Treze É esse aqui, ó Vamos ver o que é É esse aqui Mariu já Parece um selac Isso aí, pessoal Já em casa Vamos fazer os nossos achadinhos de hoje Confere aí Então Esses são os nossos achadinhos de hoje Começar aqui pelas moedas, tá bom? Saíram cinco moedinhas de um real Deixa eu dar um zoom aqui Cinco moedinhas de um real Saíram três de cinquenta Uma de vinte e cinco Essas quatro aqui de dez E três de cinco Tá bom? Saíram essas duas chumbadas Duas chumbadinhas Saiu essa peça aqui Que eu acho que é Algum tipo de cano de alumínio, pessoal Isso aqui deu uma sonzeira Na hora que eu fui tirar Saiu essas peça Saiu essas pecinhas aqui de alumínio Isso aqui é rebite Pedacinho de alumínio Arruela Material ferroso Que é arruela Saíram Saíram esses lacros Saiu muita tampinha hoje, pessoal Muita tampinha mesmo Tem prego aqui dentro Tem lacre, alumínio Isso aqui é aquela Estaqueazinha de barraca Bastante lixo hoje E a cereja do bolo hoje Que é Esse anelzinho aqui É de prata Tá bom? Fiz um testezinho nele É de prata Olha só que bacana Anelzinho de prata Brinquinho também é de prata Deixa eu colocar aqui Assim que fica melhor Pra vocês verem Brinquinho de prata Saiu esse anelzinho aqui Mas é biju Mas ele tá Todas as pedrinhas Pessoal Esse anelzinho aqui É muito bacana Esse aqui eu também Não filmei Deixa eu dar um Isso Muito legal Esse anel aqui E saiu esse brinco aqui Que é biju Tá bom? Eu vou pesar aqui Pra vocês verem Esse anelzinho aqui De prata E o brinquinho Os dois Dá 10 gramas aí Deixa eu abrir aqui Ligando a balança aqui Balança zerada 8.5 O anelzinho E O brinquinho Acho que deu 1.5 1.7 Isso aí 1.6 Os dois aqui 10.2 Gramas aí De prata Pessoal Muito legal Então é isso aí Pessoal Já sabe Deixa aquele like Comenta os nossos vídeos E se não é inscrito ainda Se inscreva E ativa o sininho Assim sempre o YouTube Vai estar te notificando Quando a gente colocar Um vídeo novo aqui no canal Tá bom? E até a próxima Caçadinha Valeu Falou É Nós Aventure-se Explore Para detectores de metal Conte com a Radar Detectors Especialista em produtos MindLab Líder de vendas no Brasil Radar Detectors Radar Detectors E aí Que é o que eu sinto Quando a mirror Me mostra Me a stranger E aí E aí E aí